E aí seus cabeçudos, beleza? Mega falando de bom pessoal, estamos aqui em um jogo novo que eu queria muito trazer aqui para o canal E estamos aqui em Patch of Titans e hoje estou aqui para fazer uma gameplay e tentar matar uma galera do saldo Bora lá Bom galera, estou aqui de Alossauros Europeus, certo? Vou mostrar aqui na sua redzinha para nós Estamos aqui de Alossauros Europeus, ok Estou aqui em um servidor gringo de PVP porque eu achei que num realismo não seria tão interessante eu começar a primeira gravação Porque não ia ter muita treta, ia ter que esperar alguma coisa acontecer Mas aqui no servidor de PVP pode acontecer alguma coisa literalmente a toda hora E além disso aqui o grow é muito mais rápido, então se eu morrer eu posso voltar já adulto, bater na galera Vai ser bem divertido Bom, como um servidor é um servidor de PVP e eu estou indo para o lugar errado O local que tem mais gente é normalmente ali em cima, pera aí Normalmente aqui ó, o local de PVP é ali em cima Então eu vou ter que chegar até lá Bom, como vai demorar um chiquinho para eu acabar caminhando até lá Eu vou dar um cortezinho aqui Se eu acontecer alguma coisa no caminho eu volto para vocês, beleza? E eu vou estar tentando caçar qualquer coisa que aparecer no caminho Aproveitar essa... eu estou bebendo água junto com o susto Ah não, o susto, eu vou ter que fazer uma água O que é que faz o que é se a gente voa no susto? É, ele não vai vir, não vai Vai vir sim Vem saber o que acontece com você, moço Ah não Isso não é bom Toma, rabado no meio da terra Todo mundo com sangramento O Deino Ah, o Deino não está com ele Aí complica Acho que não chega aqui não, vou deitar Vamos para cima do bicho Eu não roubo quando a gente entrou na batalha Tomou? Você errou Eu errei Até, mas eu não tomei Aceito Estou no grupo com os caras Nossa, o cara tomou um chutão ali Nossa É um combinho bom Está sangrando Tomou Vai morrer Morreu Boa família Mata a vez que morre Isso aí Estoura meus ouvidos Meio Cuidou por dois anos Ficou menos aqui agora GG família Matamos Edmonto O grupo de anão Matou Edmonto O carne é pequenininho Do meu lado Eu sou um gigante do outro Carna Se o cara fizer mais nada Quando eu vou caçar Eu estou disposto Está bom Fiz Está bom Oh, vocês vão bater nele Mas voa nele ou não? Ah, tá Que susto O que o cara ia vir para cima da gente? Vai tirar um boi daí para cima dele Não sei Oh, agora o trem complicou aqui Olha os malucos ali Vamos fazer o que com eles? O cara se encolhou Sabia O que é o cara? Então, nós faz o que agora? Não é isso É Incrível, gente Olha, tem dois drogons ali Se os drogons virem, nós é para cima Vocês querem para ser um dos drogons? Eu aprovo Acho que vai Onde quer fazer amizade? Se for ameaça Ou se for ameaça Eu estou disponível para bater nesses caras É isso O cara está indo para cima Eu apoio para cima Vamos embora Nós acabamos com esses dois drogons Eu confio Estão correndo Ainda é bom não Não tem estabelecimento suficiente Não Ah, os caras Opa O acro de antes O acro é mais lento Estou ouvindo barulhos No mínimo suspeito Eu queria ir para cima daqueles barulhos Vamos lá Oh Ele quer matar o acro Porque nós vai matar esse acro Não, pera Acho que não é um acro Acho que é um caixa É diferente Eu não conheço muito menos mod Não Tem umas patern Que vem com É Eu falo folha Mas não é folha É Pena Tem uns negócios Todo bugado Não dá para entender nada Oh, juntou todo mundo Agora nós Está correndo por quê? Eu não consigo correr Não, gente Quer dizer Correu até consigo Mas A estamina vai de vala Nossa, um anodonto Se o anodonto resolver vir Acabou para a gente Esse acro não vai lutar não Ô moço Tu vê É praticamente meu Dá rabada Viu Ô, ô, ô Calma aí Calma aí Calma aí Esse é o acro Não você Eu não sei nem Se aquilo é um acro O que aquilo é Vai, cadê Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali É moço Tá ferrado agora Os primeiros que tem que atacar Que é o da Split Eel Porque nós somos mais tanques Nossa, ele atacou Até que é bem rápido Que isso Colei nele Colei nele Vem aí Ô, shit Nossa, o anodonto vai destruir o cara Não, 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 não Nossa, desviei Matamos Olha daqui Tem um Litronax ali também Um metro, um metro Olha o metro, é o metro Ô Ô Ô, o anodonto vai quebrar nós Literalmente Comeu, metria Vai, gente Nossa, o metria já era ali Se tivesse mais estamina Dava até pra fazer alguma coisa Ó o su Ah, o suxo Olha aqui, suxo Deu muito bem de você, suxo Ah, agora eu tenho um carno, moço Você quer vir também? Quer vir pro fight? Nossa Tá correndo, tá correndo, tá correndo, tá correndo Toma outra Não entra na água, não Eu não tenho muita estamina, não Que isso, a batata Aí, agora deu ruim A batata vai me comer Essa batata não tem muita estamina também, não GG pra nós Recupera, recupera, pelo amor de Deus Eu tenho menos recuperação de estamina Eu tô ferrado Eu tô ferrado Outra vez Toro 25 Ô carno Ô carno, não está ferrado O carno Ninguém mandou gastar toda a estamina Nossa Um critótis aqui Eu não sei o nome desse bicho Sentei Recuperei Levantei Isso, isso, isso É literalmente impossível matar esse anodonto Nem que eu tente um milhão de vezes Matar esse anodonto Mas bom pessoal O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero muito tenham gostado Esse vídeo aqui vai ser É um vídeo bem de lutinha Bem divertido E vamos finalizar esse vídeo Combatendo anodonto Será que nós batemos anodonto? Acho que não, hein Mas bom Espero que todos tenham gostado Do nosso primeiro vídeo de Pet of Titan Então se vocês quiserem Nós podemos fazer muito mais E até em servidores realismo Vai ter menos batalhas Mas vai ser mais que a lista Mas então é isso Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau